Fala rapaziada, Squad Busters lançou globalmente e todo mundo vai ganhar prêmio nesse vídeo Se liga só, aqui no canal Bruno Clash É isso rapaziada, chegamos com muitos prêmios, dia de hoje foi incrível mano Lançamento global do Squad Busters mano E batemos a meta Temos aqui do lado, vocês estão vendo aí do lado, batemos a meta de 40 milhões de registros prévios no Squad Busters E com isso a gente ganhou um prêmio Todo mundo que já tem o Squad Busters é só clicar aqui nesse colete Quem não tem, essa é a hora rapaziada, aqui embaixo tem um QR Code pra vocês É só escanear o QR Code e você vai ganhar um prêmio incrível de 5 mil moedas Mas antes, se você não tem o Squad Busters ainda, é a sua hora Baixa no vídeo aqui embaixo nesse vídeo, na descrição tem dois links O primeiro link é pra quem não tem o jogo ainda Clica naquele link, baixa o jogo por aquele link que você vai ganhar um prêmio brabo E aí sim você clica no segundo link que é o prêmio de 5 mil moedas Se você já tem o jogo instalado é só clicar, escanear esse código aqui ó Pra ganhar 5 mil moedas grátis e você vai ver que isso é muito importante pro jogo, tá bom? Top demais? É isso, explicado? Então bora lá, vamos começar a fazer a zoeira Vamos coletar aqui ó, primeira coisa coletar o presente que nós ganhamos Que é esse grátis aqui, eu já falo do passe, tá? Primeira coisa, coletar aqui esse presente Vamos lá, vamos ver o que vem nesse presente hein Prêmio de cadastro prévio Ganhamos o Mega Habilidade desbloqueada Derrote 3 inimigos pra não fazer o ataque cotovelo Mano, ele pula e dá um cotovelada Muito brabo, ele é gigantesco Ganhamos ele Ganhamos muita coisa ó Ganhamos um edifício que vocês vão ver que eu vou colocar na minha tela, na minha praça Que é o edifício épico ali, que é a comemoração de lançamento A gente vai ter e é pra sempre, é muito top O El Tigre 10 mil moedas, olha que top, 10 mil moedas E o emote épico ali, que é aquela menininha com aquele chapéu Que pra mim é a Paula, mano Pra mim aquela menininha é a Paula, mano Ganhamos um baú comum, um baú raro E um baú épico, mano Muito top, galera, muito top, mano Ó, e pra quem não sabe, estamos ao vivo nesse momento No Youtube e na Twitch, eu faço lives aqui do Squadbusters Sempre Ah, e se você quer apoiar o canal Bruno Clash Tá aqui ó, aqui embaixo tem Apoia o Criador Bruno Clash é o código Escreve Bruno Clash, já mostra onde é E você vai ganhar uma moral gigantesca comigo Você vai me ajudar, eu agradeço de coração Tamo junto, muito obrigado, tá? Vamos lá, vamos resgatar tudo aqui Resgatamos toda a parte, agora vamos pegar os baús Começar pelo baú épico Bora lá, energias positivas Vamos abrir aqui o baú épico Mais uma vez E Partiu Bora lá, vamos lá, vamos ver o que vem Nossa, Rainha Arqueira Boa, gosto muito Bate muito rápido Três Rainhas Arqueiras Vamos no raro agora Vamos torcer aqui Eu queria a Nita, mano Nita Vamos lá, vamos ver se a gente pega a Nita Ou um personagem novo Pegamos a Penny Bom demais, mano Eu salvo Eu liberei a Penny há poucos Ah, ontem eu liberei a Penny E ganhamos três pênis Agora é muito Nossa, não ficou legal esse Esse Essa parte, né, mano Liberamos três personagens da Penny Boa, ficou melhor E agora vamos no comum Liberar É, ficou meio estranho isso aí, né, rapaziada Eu vou ser zoado pela galera Ai, meu Deus Bora lá, vamos lá, então Qual é o outro personagem? O que vai vir aqui, coach? Não, veio é o primo Tá bom Ganhamos aqui Foi de graça As gemas é muito bom, né, galera Ganhamos gemas Tô com 37 mil ali Gemas agora Ó, é aqui, galera Pra você colocar o código Bruno Clash É aqui Chega junto Apoia o criador Bruno Clash É só colocar o código Bruno Clash E inserir E você vai tá ajudando Em tudo que você comprar aqui Você vai tá ajudando O canal Bruno Clash Temos também o passe, galera Temos o passe aqui O super passe Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Ah, tem mais algumas coisas sim Vamos aqui atualizar o El Primo Evoluir ele Tô indo em busca dos Ultras, né Tá difícil, é bastante coisa Vamos aqui evoluir a Rainha também A gente sobe na jornada Eu tô no nível Tem algum personagem aqui? Tem mais um personagem Ah, não, personagem novo ali Penny Tá aqui a Pennyzona É isso Top demais Estamos no nível 80 Busco o nível 90 Quero chegar no nível 90 Temos aqui os brindes Que vocês estão utilizando o QR Code Vocês estão ajudando o Bruno Clash E com isso vocês me mandam um presente Vocês ganham um presente Cinco mil moedas Grátis Ganham presentes também Se você não tem a conta E com isso Vocês me mandam um presente Além, é claro, de adicionar Pode me adicionar O meu nome é Bruno Clash Aqui Deixa eu mostrar pra vocês Bruno Clash é o meu código Pra vocês me adicionarem, tá bom? Vamos lá Vamos resgatar os prêmios Que vocês estão mandando pra mim Ó, mais um convite aceito aqui Vocês mandam pra mim aqui Os presentes E eu vou abrir com vocês aqui Então vamos obter os presentes Primeiro presente Cinco bebês magos, mano Que da hora Cinco bebês bruxa Nossa 4.500 moedas Duas chaves de baú E duas chaves épicas Que da hora Obrigado aí, mano Valeu Tamo junto Agora vamos abrir o presente Do JB Magno JB, obrigado pelo presente Você me deu Cinco coaches Cinco penny Duas chaves épicas Uma chave de fusão E dois vales Baú, mano Que da hora, galera Obrigado aí Valeu, JB Agora vamos abrir o presente Do Pé de L Pé de L Obrigado pelo presente Pé de L Você me deu Dois vales baús Dois vales trocas Três javes épicas Três fusão E três chaves baú Obrigado, mano Valeu Obrigadão, hein Pé de L Tamo junto Vamos abrir agora O presente do Kanashen BR Obrigado, Kanashen Valeu, Kanashen Tamo junto Você me deu Cinco max Um vale baú Dois chaves de baú Cinco vales troca Um chave de fusão E uma chave épica Obrigado Valeu, mano Ó, agora o Elma Elma SB Elma Elma Vamos chamar o Elma Obrigado, Elma Vamos ver o que o Elma Vai me dar de presente Elma Você me deu Cinco max Cinco max Me deu também Três vales baú E duas mil moedas Obrigado Valeu, Elma João Chosen Obrigado pelo presente Vamos ver o que o João Vai me dar João, você me deu Cinco max Ó, bastante max, hein Cinco dynas, mano Meu personagem favorito do Brawl Mil moedas Um vale baú Uma chave fusão Um vale troca E um chave baú Obrigado Tamo junto, João E o presente do Carlos Obrigado, Carlos Valeu pelo presente Obrigado aí por aparecer no vídeo Vamos obter o presente aqui Cinco nita Obrigado aí Valeu pelas nitas Valeu pelas 3.500 moedas Uma chave baú Uma chave épica E uma chave de fusão Esses foram os presentes Que eu ganhei até agora Se você quer ganhar presente Me dá presente Me mandem presente Utilizando o QR Code E o link Que tá aqui na descrição E fixado no chat Tá bom? Quer me dar presente? Quer aparecer nos vídeos E nas lives? É só mandar Usando o link Do segundo Estamos juntando Vou subir mais dois níveis Da Max Falei que a Max Deu bom Obrigado aí Pelos presentes de vocês Dois níveis na Max Mais um nível na Bruxa Boa E vamos subindo aí De nível né Mais um aqui no coach Bom demais Tô subindo aqui Tô subindo aqui Tô aceitando todo mundo Chega junto E agora A gente vai jogar Rapaziada No próximo Eu vou comprar o passe novo Então Se liga só Agora É hora da primeira jogatina Ganhamos 13 vales Temos 13 vales Vocês me deram 10 vales Só nesse Nesse vídeo aqui Muito obrigado Galera Vambora Vambora Vamos jogar em equipe Essa aqui Vamos jogar essa em equipe Só vamos Então vem Deixa eu adicionar aqui Adicionar lista Vamos lá Deixa eu abrir aqui Adicionar amigos Convites Ah Deixa eu jogar em equipe Formar equipe Galera Quer jogar comigo Vem jogar comigo Vem jogar comigo Mano Convidar amigos online É isso Vamos convidar todo mundo Quem quiser jogar comigo Aparecer no vídeo Vai jogar E aparecer Comigo No vidião Tá Ao vivasso Ao vivasso Convidei todo mundo Quem quiser entrar É só Entrar Mano Já entrou uma galera King Joe entrou também King Joe entrou com a gente aqui Ao vivo Muito legal Cheguem juntos Vamos jogar juntos Vai ser legal Vai ser demais Deixa eu fazer a última convidada Se ninguém entrar mais A gente já Continua Bora lá Deixa eu ver se alguém entrou aqui Temos 9 Vamos lá Vamos começar 10 Pronto Vamos lá então Vamos lá Começando Partiu É isso aí Bora pro jogo Vale da destruição Árvores gigantes Bora jogar aqui ao vivo Na live E gravando Para o YouTube Bora que bora Vamos lá Agora é sério Agora é sério Eu vou no bolo Porque o bolo destrói rapidamente As coisas Ele dá mais dano rápido Nos personagens Que aparecem Nos esqueletinhos Em tudo que aparece ali na tela Deixa eu já pegar ali O meu baú Aqui eu pego ela Ela é uma boa Para pegar Bom demais Deixa eu pegar aqui Deixa eu jogar ali Também Dá aquela Utilizada Para dar aquela Upada rápido Vou pegar A pan A pan é boa também Vamos pegar aqui rapidamente Vou pegar Algumas Coisas aqui Algum ouro E também Geminhas Vamos pegar aqui mais uma Vou pegar a pene Vou pegar a pene Boa Vambora 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 Boa 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 Vamos lá Aqui já tem Ali tem Opa Deixa eu ver Se eu consigo Ainda não consigo Porque tá fechado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Opa Já ganhei mim não Já ganhei mim não Mire mim não Mire mim não Bora Mais ouro aqui Vamos lá Boa Pegamos aqui as gemas Vamos abrir de novo Deixa eu ver Rei Bárbaro Rei Bárbaro Rei Bárbaro Vambora Vambora Aqui agora eu posso pegar Vou pegar uma fusão já Vou pegar uma fusão De Ahn Bárbaro Deu uma fusão de bárbaro Vamos lá Eu queria Eu queria o Greg mano Queria o Greg muito mano Vambora 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 Preciso pegar o Greg Quero o Greg Quero o Greg Vamos Vamos Boa Vou pegar mais um aqui Boa Bora lá Boa 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 Tenta pegar a fusão Vamos subir aqui rapidinho Vamos Vamos Gemas Gemas não Moedas Eu quero agora pra poder subir mais um baú Vamos Vamos Não deu Baú Não deu ainda Não deu baú ainda Vamos dar uma acelerada aqui Vamos lá Vamos dar uma acelerada aqui Braba Vambora 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 Não quero treta agora não Tá de boa de treta Tô de boa de treta Vambora Vambora Vamos que eu quero descer ali Não vai dar pra descer Não vai dar pra descer agora não Vambora Vambora ali Boa Baú 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 Vambora Curadora 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 Opa Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui rapidamente Dois aqui é bom Dois aqui é bom Vou pegar a terceira aqui Bora 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 Não vou ter treta agora não Treta agora não Opa Pegar aqui Pegar aqui Aqui não se nega né Treta aqui não se nega né Bora lá Bora lá Bora lá Vamos Vamos Pegar rapidamente Sai 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 Isso Aí não vai dar pra pegar Aí não vai dar pra pegar Nossa Caí num lugar aqui que não era pra cair Não era pra ter ficado Tá bom Vamos lá Deixa eu ver se a gente consegue pegar aqui rapidamente Vamos Porque ela tá sozinha né Aí até correr tudo Pegar tudo Bom Vamos lá Vamos pegar aqui Curadora 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 O que que é esse jeito Isso aqui Ah No Nú 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 A Penny A Penny é brava nisso daí A Penny ela pega o tesouro escondido O tesouro escondido ela pega Isso é bom demais Não Sai daqui Tá maluco Fiquei não Fiquei não Fiquei não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos pra cá Vamos pra cá Vamos pra cá Ah Pan Boa Bora 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 Não quero pegar ele não Não quero treta não Vamos 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 Boa Bora Desce 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 7 players Ai Ai Gema 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 Ali 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 Aquela ali Aquela ali Aquela ali Vamos Vamos Bora Bora Boa Boa Bora Bora Vaza Vaza, 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 vaza Boa Max, 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 Max Isso, não treta não, não treta não Isso aí, King e Joy Tamo junto, moleque Ah, o King e Joy Tá aparecendo no videozão Joyzão, tá aparecendo no video, doizão O Marquinhos, ó o Marquinhos, safado Vamos, Marquinhos, seu safado Bora, bora Bora, 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 bora Aê, caraca, mano, meu Deus Que loucura, mano, que loucura Primeiro jogo aí com a galera, ficamos em quarto Obrigado a todo mundo que colou no jogo aí com a gente Primeiro jogo com os inscritos, hein, mano O King e Joy ficou ali comigo também, pegamos top 5 Pelo menos é isso Pegamos, que aí a gente continua aumentando, né Ganha o nosso baú, baú, né Vai melhorando nossos bônus também Aumentando nosso hat-trick ali Continuidade sem perder o top 5 Ganhamos 6 aqui, ó Vamos aceitar aqui, adicionando a lista também Resgata prêmios ali também Tem muita coisa pra você ganhar aqui Isso é muito legal, galera Tem muita coisa pra fazer aqui, ó Mas vamos evoluir mais um nível do Goblin Vai subindo e a gente vai pegando Ó, passe de gema ali Eu vou deixar pra resgatar o passe de gema Na hora que eu comprar o passe de gema, tá Deixa eu ver aqui, ó Ganhei mais um, é um presente Valeu, Pedro X Vamos ver o que o Pedro me deu 5 galinhazinhas 2 vale-trocas 1 chave fusão 2 vale-baú, mano Que da hora, mano Obrigado, irmão Valeu, Pedrão Tamo junto Que da hora, mano Vocês são zica Mandando vários presentes pra mim, mano Muito obrigado Tem mais esquadrão ali Mais um nível ali A gente vai subindo bastante E vambora, rapaziada Esse era o videão Ficou longo, mas ficou muito legal, mano Muito obrigado a todo mundo Tá mandando prêmios pra mim Utilizando Mandando presentes Utilizando o QR Code O link que tá aqui na descrição Tamo junto E bora lá Valeu, galera Comenta aqui embaixo Se tá gostando do Squad Busters E deixa o seu likezão Aqui no canal E se inscreve, é claro Não esquece Tamo junto, galera É nóis Um abraço Falou Fui Fui E se inscreve, né?